E vamos pedir a Ele que inflame o nosso coração de amor por Ele. E vamos pedir a Ele que inflame o nosso coração de amor por Ele. E vamos pedir a Ele que inflame o nosso coração de amor por Ele. Sagrado coração cheio de amor, sagrado coração digno de louvor, sagrado coração cheio de bondade, sagrado coração mansidão e humildade. Oh Jesus, que tanto me amas, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração, vida e ressurreição, sagrado coração paz e consolação. Sagrado coração, sagrado amor, sagrado amor, sagrado amor, sagrado amor, sagrado amor. Oh Jesus, que tanto me amas, fazei que eu vos ame cada vez mais.